Pai do Senhor meus amores, essa revelação de Deus aqui vai para mulheres, tá? Cuidado em quem você tem confiado, porque Deus me mostra que mulheres aqui que tem relacionamento seja namoro, noivado ou casamento, você tá confiando em outra mulher que inclusive se mostra íntima sua, que te chama de amiga, que inclusive muitas aqui tem parentela aí que tá de olho no que é teu, ou seja, de olho no teu varão, no teu noivo no teu namorado, no teu marido, no teu esposo, e Deus tá dizendo, você tava com isso na cabeça você ficou encucada, não comentou nada com ninguém, mas você pensou contigo mesmo você falou, meu Deus, será que eu tô errada? Meu Deus, será? Não, você não tá errada não, viu? Vigia, abra o olho, se aparta, se afaste, porque Deus tá dizendo, está com segundas intenções com o que é teu, assim diz o Senhor. Gente, esse negócio de sair em casal, esse negócio de querer amiga em casa, negócio de muita parentela em casa, esse negócio não dá muito certo não, viu? Não dá muito certo não. Cuidado, viu? Camarão que dorme muito, a onda leva. Já ouviu esse ditado? É engraçadinho, acho bom você fechar sua cara, fechar seus gente, que você não é hína, e vigiar, abrir seu olho, fica aí, botando mulher dentro de casa, ah, mas é meu sangue, é minha família, fique aí botando e parecendo. Esse é o recado de Deus pra sua vida, não vá cuidar do teu homem não, fique aí, viu? É esse o recado, Deus te abençoe, vigie!